Bate forte o tambor Pra curar a dor Pra chamar a alegria Igualdade e calor Se não for pra isso Nem me chame que eu não vou Bate forte o tambor Pra curar a dor Pra chamar a alegria Igualdade e calor Se não for pra isso Nem me chame que eu não vou Deixa Se não te serve Segue e deixa Se não te serve Só aceita e deixa ser o que virá Que é mãe natura Quem sabe o que é bom Deixa Se não te serve Segue e deixa Se não te serve Só aceita e deixa ser o que virá Que é mãe natura Quem dá o que é bom Claro como tudo Tudo tem que ser Luz de um dia De sol amanhecer Não sou besta De não ver reconhecer Tudo azul de novo Bate forte batucando o seu tambor Bate forte o meu e o seu tambor Bate forte batucando o meu e o seu O meu e o seu tambor Bate forte batucando o seu tambor Bate forte o meu e o seu tambor Bate forte batucando o meu e o seu O nosso tambor Tchau. 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 Tchau.